Estamos ao vivo. Boa noite, amigas, amigos, companheiras, companheiros. Estamos de volta aí com mais uma conversa dos nossos domingos. Final de semana foi marcado pelo sábado, pelo dia 29, com a volta, apesar de tudo, apesar dos riscos, mas, enfim, a volta das manifestações do campo democrático, do campo popular, que há muito tempo não aconteciam no Brasil. Essa, sem sombra de dúvida, foi a marca dominante da semana que se encerrou. E mostra claramente que o antibolsonarismo é muito maior do que as manifestações de desordeiros faziam crer. O que estava em silêncio ontem explodiu em manifestações. Mas essas e outras questões, nós vamos tratar mais à frente. Temos a CPI, que encerrou o seu primeiro mês de trabalhos, com as questões correlatas, com o pune ou não pune Pazuello, enfim. Vamos tratar dessas questões aí ao longo do nosso diálogo. E se você tiver aí, quiser pautar alguma coisa, quiser trazer alguma questão para o debate, pode trazer que vai ser sempre bem-vindo. Acho que é muito importante essa nossa interação, não sou eu ficar falando sozinho, mas ter também a colaboração, a construção aqui do nosso diálogo, a partir de sugestões que vocês deem. Mas antes de nós entrarmos nos nossos assuntos, peço a você que diga de que cidade está falando, se for aqui do Rio de Janeiro, de que bairro. É muito importante nós termos esse mapa. Sempre bom saber também, é muito comum que aconteça aqui entre nós, a participação de amigas e amigos que estão no exterior. Sempre bom saber, ter notícias de lá, saber como é que está a pandemia, saber como é que está a vacinação. É sempre interessante nós termos esses dados também para formarmos aí as nossas linhas de intervenção, de atuação. E quero também saber se o áudio e o vídeo estão chegando bem, se houver algum problema que nós possamos resolver por aqui, nós resolvemos. E a exortação de sempre, você que está no YouTube, se inscreva no canal, não custa nada, dê o like, vamos fortalecer a nossa presença também no YouTube e nas demais redes, compartilhar, curtir, comentar, chamar os amigos. Vamos fortalecer quantitativo e qualitativamente a nossa presença aí nas redes sociais. Como é que está aí, Renan? Boa noite. Boa noite, Wadi. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Eu estou bem animado aqui, Wadi. As manifestações ontem realmente. Daqui a pouco a gente comenta isso. Mas vamos lá, a gente está aqui com a Lucila Negreiros, de Campinas, São Paulo. De Manaus, Ana Paula, da Silva Lealdade. A Cacau Glória está sempre com a gente. Já estava aguardando antes da gente começar. Vidal Tadeu Gabriel, de Votorantim, São Paulo. De Niterói, a Iara Siqueira, Porfírio. Da Bahia, o Paulo Otaviano Dourado. Daqui do Rio de Janeiro, não diz qual a cidade. A Maria de Fátima Guedes. De Curitiba, o Tiago Vicentini. Também com a gente, sempre com colocações pertinentes. De Pelotas, no Rio Grande do Sul, o Guilherme. Acompanhando pelo YouTube. A Sônia Camp de São Paulo, capital, sem medo de ser feliz. Ela, que é assídua, aqui nas nossas redes. O Juan Plaza Galegos. Boa tarde. Desde Santiago do Chile. Parabéns ao povo trabalhador. De Piratininga, Niterói, o Claudio Fernandes. Também sempre com a gente. O pessoal comentando muito que dia 29 lindo. E foi, realmente. O Adia, a Ângela Areias, que também está sempre com a gente. Está aqui. Ela, que é do Flamengo, no Rio de Janeiro. A Josélia Fonseca, também está sempre com a gente aqui. Vamos lá. A Glaucia Oliveira. Boa noite, companheiros. O Adia e Helena. Manda um beijo para a Helena. De Rio do Sul, em Santa Catarina. Neuza Rieter, do Maracanã. Aqui no Rio de Janeiro. Carlos Norberto Osilieri. De Garanhuns, Pernambuco. A Damiana Kula. Da Tijuca. Presente hoje e sempre. O Alexandre Benedito. De João Pessoa, Maria Tereza Cavalcante. De Olinda, a Graciette Guilherme. De Irecê, na Bahia. Terra do Feijão. O Paulo Otaviano Dourado. Vamos lá. De Manaus, a Jade Tavares. Aqui a Yara Pinto, que mora em Botafogo também, sempre com a gente. Um abraço, Yara. O Túlio Pizanes, que manda um parabéns aqui para você. Um abraço. A Sueli Messias, de Angra dos Reis. Aqui do Rio de Janeiro. A Maurília Jofiles. Vamos lá. Vamos pegar um pouquinho mais de gente aqui. Entrou muito comentário agora. Muita gente. Daqui a pouco eu retorno. Deixa eu ver se eu consigo pegar o último. Só para não deixar aqui. Porque é minha terra natal. Cadê? Quem que era de Salvador que apareceu aqui? E foi muita gente. Entrou muito comentário. Perdi alguns aqui. Mas tá. De Simplicio Mendes, no Piauí. O Francisco Nascimento. De Curitiba. Rosane Zenguns. De Sorocaba, São Paulo. Carlos Eduardo. Vou lendo agora aqui as cidades. Porque entrou muita gente. Paraná, presente. Alterosa, sul de Minas. O Zé do Rancho aqui com a gente. Parabéns pela live. O ato ontem a favor do povo brasileiro. Foi muito lindo. Itajaí, Santa Catarina. O Wanderlei Schaefer diz que áudio e vídeo estão bons. Guaratinguetá, São Paulo. Presente. São José dos Pinhais. Maria Tereza Cavalcante. Um abraço, Maria Tereza. De Palmas, Tocantins, José Lias Saraiva. Entrou um bolsominion. Que já foi devidamente bloqueado. Campos do Jordão, José Chaves. De Lusiana, Goiás. O Fernandes Hernandes. Vamos lá. Do Meier, a Graça Sá. De Paulinha, a Paula. Não. De Paulinha, a Lília Salles. E vamos que vamos. Wadi, essa semana foi uma semana onde foi demonstrado todo o boicote, o boicote, a sabotagem do Bolsonaro à Coronavac. Uma vacina importante. A maior parte dos vacinados brasileiros tem sido com a Coronavac. E a CPI avança com elementos probatórios suficientes. Esperamos que com um desfecho firme. Aditamos sem seu áudio. É verdade, Renan, mas antes de abordarmos a CPI, eu quero saudar aqui a presença do Eusébio Luiz, que é do Sindicato dos Frentistas aqui do Rio. mandar um abraço aqui para o Sandro Pereira, tá aí teu abraço, Sandro. Anotar a presença também do Silvério, da Tijuca, com quem eu participei de uma reunião ainda na campanha de 2018. Enfim, e todas e todos, sempre muito prazer estar com vocês aqui. A CPI completou um mês de trabalho. E se eu fosse resumir um balanço do que foi esse mês, eu dou um saldo, reconheço um saldo positivo aí na CPI. Ela, a CPI conseguiu ser a tônica dominante da política aí nesse mês. E aquilo, aquela, a linha, né, a linha central de investigação que ela elegeu e elegeu corretamente, acho que os elementos que ela já conseguiu reunir, né, em termos de depoimentos, em termos de documentos, né, de documentos eu não me refiro só a papel, me refiro a áudios, a vídeos, né, enfim. documentos oficiais, né, acho que ela foi bem sucedida. E qual é essa linha, né, o que a CPI quer provar? Toda investigação tem uma tese que pode ser confirmada ou não no seu transcurso, né, toda investigação policial, investigação científica, enfim. E da mesma forma, na CPI que é um misto, né, uma investigação tem elementos policiais, elementos políticos, enfim. A CPI quer demonstrar que Bolsonaro e seu governo trabalharam com a noção, jogaram o povo brasileiro de cobaia, né, com a noção de imunidade de rebanho. Ou seja, a imunidade que se adquire, né, com o contágio, a aquisição de anticorpos. Ainda que isso venha, como aconteceu, a matar muita gente, a deixar muita gente com sequelas, mas, na tese, né, genocida de Bolsonaro, né, e seus acéclas, era esse o melhor caminho para superar logo a pandemia. Vocês devem lembrar de um idiota, né, que tem diploma de médico chamado Osmar Terra, né, que disse que essa pandemia não ia matar duas mil pessoas, né, ele é conhecido também como Omar Terra Plana, lá no Rio Grande do Sul. Embora ostente o diploma de médico, fala as maiores imbecilidades, e imbecilidades criminosas. Se fosse imbecilidade por imbecilidade, tudo bem. Mas, ele fortaleceu essa tese junto ao entorno de irresponsáveis criminosos, né, do Bolsonaro. E, e é óbvio que o que nós defendemos é a imunização pela vacina. Então, a CPI em torno dessa linha, dessa linha central, ela, ela elegeu, não é, quatro, quatro linhas, não é, em torno dessa linha geral. Vacinação, né, gabinete paralelo, a questão do Amazonas, e a questão do tratamento precoce. do meu ponto de vista, eu acho que vocês também vão te concordar, né, isso é um consenso, em cada um desses itens, né, ficou demonstrado que Bolsonaro seguiu a ferro e fogo, a tese da imunização do rebanho pelo contágio, se deixar contagiar pelo vírus. e a esperança que ele dava era dar cloroquina para o pessoal, né, vá para a rua e toma cloroquina que você se dá bem. Então, a questão da vacinação ficou sobejamente demonstrado, demonstrada a sabotagem a qualquer plano de vacinação que se quisesse construir aqui no Brasil. os depoimentos do ministro, do ex-ministro Mandetta e dos representantes da Pfizer, né, e do presidente do Butantan, que aliás deu um depoimento arrasador essa semana, na semana que se encerra, é, ficou demonstrado e documentos, e-mails, né, que o próprio doutor Dimas trouxe, enfim, ficou absolutamente demonstrado que Bolsonaro não queria, seu governo não queria uma vacinação. Bolsonaro, Pazuello, fizeram de tudo para atrasar, menosprezaram as ofertas, tanto ofertas da Sinovac, não, da Coronavac, quanto ofertas da Pfizer foram absolutamente descartadas de plano. Negociações que deveriam ter começado, né, lá pelo mês de julho, não começaram porque o governo não sentou para negociar. Quando sentou, opôs todos os obstáculos, cláusulas, que eram que, cláusulas padrão, aceitas em, por todos os países que contrataram, por exemplo, a vacina da Pfizer serviram de argumento para que o contrato não fosse assinado. Então, somando as vacinas, as possíveis doses de vacinas da Pfizer, da Coronavac, o Brasil poderia ter sido o primeiro país do mundo a começar a vacinação e sempre é bom lembrar, nós temos um know-how de vacinação que nenhum outro país tem. Nós temos a possibilidade de vacinar 2 milhões, 3 milhões de pessoas por dia. Desde a década de 70, o Brasil construiu um sistema de vacinação que é exemplo em todo o mundo. e, no entanto, todo esse potencial não está sendo utilizado por falta de vacina. E falta vacina, a falta de vacina acontece em escala mundial, sobretudo nos países mais pobres. Ninguém está negando isso, isso é fato. O próprio secretário da Organização Mundial de Saúde denunciou isso. os países mais pobres, os continentes mais pobres são os mais prejudicados. Os países ricos concentram mais de 70% da dose de vacina. Só que o Brasil teve a chance com a Pfizer e com a Coronavac de já ter na data de hoje já poderia estar com quase mais de 50% do seu grupo de risco vacinado. E não está por conta da negligência criminosa do governo ao não querer contratar as vacinas, a vacinação. Ah, mas tem inclusive o episódio do sistema COVAX, que é uma contratação para países em desenvolvimento de países pobres, com preço menor, e Pazuello fez questão de só contratar 10%, e não os 50% que foram oferecidos ao Brasil. então esse somatório todo o Brasil já poderia estar já em pleno processo de vacinação da segunda dose. Com amplas faixas etárias, com os grupos prioritários já praticamente vacinados. O que, e qual seria o significado disso? Menos mortes, não haveria essa saturação nas UTIs, né, e provavelmente essas cepas, porque a cepa ela é criada exatamente pela circulação do vírus, o vírus, quanto mais ele permanece no ambiente, mais cepas vão se criando, concorrendo entre si. Então, essa negligência na contratação de vacinas é crime, e isso, esses elementos da CPI já tem reunidos, né, e com certeza vão servir, esses elementos vão servir mais à frente para a incriminação de Bolsonaro, Pazuello e toda essa turma aí de criminosos, né, que tomaram conta do governo e estão levando aí, já chegamos aí a mais de 460 mil mortos, já há aí depoimentos, já estamos chegando na terceira onda, né, a cepa indiana já está em território brasileiro, como é que não se toma uma, como é que, eu li hoje que em Campos, na cidade de Campos, 15 pessoas oriundas da Índia estão sob observação, como é que essas pessoas entraram em território brasileiro, como é que se permitiu, como é que não se tem barreira sanitária, já se sabe, a Índia está sendo devastada pela pandemia, já há uma variante, uma cepa indiana que é letal, que é ultra contagiosa, o governador do Maranhão deu um bom exemplo, o governador Flávio Dino, né, detectou lá uma tripulação vinda da Índia, né, da África do Sul que passou pela Índia, imediatamente isolou, a cepa está isolada no Maranhão, não está circulando pelo Maranhão, mas os aeroportos, né, o prefeito de Guarulhos pediu o fechamento do aeroporto de Guarulhos, até agora o governo não respondeu. De forma que a conivência, a amizade de Bolsonaro com o vírus, né, a CPI está já com um mês de trabalho, só com um mês de trabalho, essa cumplicidade, né, ela já está mais que demonstrada. Então, isto é coerente com a defesa da tese da imunização do rebanho pelo contágio, né, não vacinar, protelar a vacinação. Então, essa, isso, isso, né, e é claro que novos elementos virão, né, novos elementos virão. Também, ficou claro pelos depoimentos, né, também do ministro Mandetta, do ex-ministro Mandetta, do presidente da Anvisa, né, e outros depoimentos de que há um verdadeiro gabinete paralelo. Já há documentos na CPI que mostram cabalmente, né, e parece que comandado pelo filho de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Então, o governo usa o Ministério da Saúde como fachada, né, colocou o pau-mandado lá Pazuello para fazer o que Bolsonaro mandava, mas a verdadeira formulação, né, claro que o ministro da Saúde, por mais idiota e pau-mandado que seja, como Pazuello, não vai assumir no discurso oficial a tese da imunização do rebanho, óbvio, né, mas a formulação se dava com as reuniões desse gabinete paralelo, de que faziam parte esse Carlos Bolsonaro, aquela Nízia, Nízia, sei lá, Yamaguchi, que é a médica cloroquineira, né, e ficou claro também pelo depoimento da capitã cloroquina, né, que num dado momento foi exibido um vídeo em que ela fala claramente, né, numa solenidade, que, criticando a vacinação, que isso estava impedindo a evolução natural da doença, ou seja, estava impedindo que as pessoas se contagiassem, estavam tentando impedir, que era isso que de verdade acabaria com o vírus. A capitã cloroquina é outra que provavelmente vai sair presa depois desse processo. Há um gabinete paralelo, né, ali se tentou, né, forjar o decreto da mudança da bula da cloroquina, né, e ali se reuniam os elementos defensores da cloroquina. Então, já se está mapeando aí os componentes, né, desse ministério paralelo. Aquele racista lá, supremacista, tal de Filipe, sei lá o que, também integrava esse gabinete paralelo, o irmão daquele Weintraub também, né, estão se levantando as suas marterras, então, né, o gabinete paralelo também é uma realidade que virá amostra, né, ao vivo e em cores em breve aí na CPI. A outra questão foi o Amazonas, né, o povo do Amazonas foi utilizado, de Manaus, foi utilizado como cobaia de cloroquina. Quantas pessoas morriam asfixiadas, Pazuella e a capitã de cloroquina recomendavam o uso de cloroquina, inclusive uma pessoa, uma senhora grávida, né, inalou cloroquina, recomendada por uma médica que está sendo processada por homicídio e morreu. Então, diante de todos os consensos médicos mundiais, né, da ciência de que a cloroquina é não só ineficaz, como ela é nociva, ela pode matar, né, pelo seu uso indevido, também é uma linha que está sendo investigada com sucesso pela CPI, né, temos que ver quem lucrou com essa fabricação, né, em massa de cloroquina, né, o que levou Bolsonaro a ser garoto propaganda, afora os seus impulsos genocidas, né, alguém lucrou com isso, né, alguém levou percentual com isso, isso também está na linha de investigação da CPI, né, e óbvio, tratamento precoce, né, recomendado, como, já ficou, sobretudo, o senador Otto Alencar, que muito didaticamente, lá da Bahia, conterrâneo do Renan, é médico, médico respeitado, muito didaticamente, ele já esclareceu, não há, até, não há, a medicina mundial, não evoluiu ainda, para ter tratamento médico, clínico, farmacológico, preventivo a vírus, não se previne vírus, né, o, 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 covid é o vírus, né, é o coronavírus, então não há remédio, não há tratamento precoce para vírus, a cloroquina, de acordo com o senador Otto Alencar, doutor Otto Alencar, é um antiprotozoário, trata de malária, hepatite, sei lá, não, né, não pode ser utilizado como antiviral, e no entanto, o Ministério da Saúde, sobretudo, sob o comando de Pazuello, né, assumiu essa história de tratamento precoce, com cloroquina, recém-de-ví, sei lá mais o que, né, e nós estamos vendo aí, 460 mil mortos. Bom, pessoal, é, CPI agora vai trabalhar com documentos, essa semana, o pessoal da área da ciência vai ser ouvido, se não me engano, a Nízia Trindade aqui da Fiocruz, né, também os cloroquineiros, né, os que recomendam tratamento por cloroquina, serão ouvidos, mas, enfim, o comportamento dos senadores, né, da tropa governista, é simplesmente patético, os governos de direita já foram melhores com suas tropas de choque, né, essa tropa de choque do Bolsonaro é simplesmente medíocre, né, são figuras simplesmente patéticas, e ninguém mais leva a sério, se é que alguém já levou a sério. Bom, levou porque elegeu, né, mas depois dessa atuação dessa turma aí, eu espero que os eleitores pensem melhor, antes de reconduzir, né, esses parlamentares para o Congresso Nacional. não é, agora tem essa convocação dos governadores, né, uma concessão que se fez, é uma tentativa de mudar o foco, os governadores já foram ao Supremo Tribunal Federal para pleiteando, né, que não vão depor, de fato, né, é muito controverso essa possibilidade, desfere o princípio federativo, né, e, enfim, o correto, se fosse o caso, era convidar, né, e não convocar. Aliás, eles estão pedindo isso ao presidente da CPI, Romar Aziz, né, vamos ver, enfim, vamos ver como é que fica aí essa semana. Mas acho os trabalhos aí da CPI promissores, né, vamos ver daqui para frente, espero que essa maioria não se desfaça, né, não rache, que é o que o Bolsonaro está tentando fazer, né, porque esse G7 aí da CPI está funcionando. Apesar de falhas, né, nas inscrições, enfim, apesar de um senão aqui, outro ali, mas o compro geral acho que é um trabalho positivo, né, e vamos ver ao final. E aí, Renan? O Adi, nosso pessoal está aqui presente e animado, comentando bastante, realmente a gente está já com audiência boa, mais de 700 pessoas aqui em várias redes acompanhando a gente, e eu quero dizer, o Adi, que o Fora Bolsonaro está inflamando as redes também, tá, é a hashtag do nosso momento aqui na nossa live e é a hashtag desde ontem, a animação, o Adi, eu vou já acelerando aqui, porque eu eu estava pesquisando aqui uns vídeos para que nós pudéssemos ver, já preparei aqui, que ilustram um pouco o que foi o dia de ontem, eu acho que é muito importante, mas eu vou passar algumas fotos antes, o Adi, porque eu acho importante é, as imagens são muito significativas, né, e inclusive a primeira que eu selecionei aqui, já vou compartilhar com vocês, o manifestante, ele nos diz por que que estava nas ruas, o Adi, ele já nos informa aqui, se estamos na rua em plena pandemia, é porque o governo se tornou mais perigoso que o próprio vírus, né, acho que isso ilustra bem qual a nossa situação, impelidos as ruas, porque ninguém aguenta mais, ninguém aguenta mais, e aí a gente tem Brasília, que foi um ato também gigantesco, mas não foi só nas capitais, só nas grandes cidades, aqui a gente tem a turma lá no interior de Pernambuco, né, numa estradinha ali de areia, o Adi, em plena Caatinga, já demonstrando ali o seu fora Bolsonaro, mas a gente tem também São Paulo, com as ruas ontem lotadas, e eu acho que isso é bem significativo, né, o Rio de Janeiro não ficou atrás, e eu vou passar agora, o Adi, pra gente ver bem rapidamente dois vídeos curtinhos, pra gente ver um pouquinho das manifestações aqui, Brasil afora, e no mundo afora, viu, Adi, não foi só no Brasil, inclusive com a adesão de personalidades do mundo inteiro, figuras, vou citar uma aqui rapidamente, o Jeremy Corbyn, que foi, que é uma liderança importante do Partido Trabalhista Inglês, esteve presente no ato em Londres, protocolou o seu apoio à luta contra o governo Bolsonaro, enfim, vamos colocar aqui rapidamente os vídeos. e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. No país que mata pessoas pretas a cada 23 minutos, no Brasil onde o presidente pega a vacina, no Brasil onde o presidente é um genocida, as pessoas têm que ir para as ruas, porque ficar em casa também está matando. Todo mundo na rua contra Bolsonaro. Foi um dia histórico, grandes mobilizações em todo o Brasil. Chegou num ponto que quando o governo é mais perigoso do que o vírus, o nosso dever é sair as ruas. É um projeto de esperança para que o nosso povo não tenha que escolher. E que não reivindica o vírus, que não reivindica o vírus. Esse é o recado que a gente trouxe hoje aqui. E digo para vocês, é só um começo. É isso, Adi. Olha, as manifestações foram... Superaram todas as expectativas. Eu estava com a sensação de que elas seriam grandiosas, mas que haveria gente. Mas superou. Superou aquilo que eu esperava. As multidões foram para as ruas. Eu estou dentro de casa há um ano e meio. Eu estou recolhido há um ano e meio desde que se iniciou a pandemia. Mas ontem eu não podia deixar de ir. Porque eu estou com o mesmo sentimento. O sentimento do basta. O sentimento de quem não dá mais. O sentimento de não aceitar que um criminoso continue governando o país. Então, assim como... E aí, é muito importante destacar algumas questões. Que polemizaram, questões que se confrontaram antes. Durante a semana passada em relação às manifestações. Não dá para comparar moralmente as nossas manifestações. As manifestações de ontem. Com as manifestações do crime organizado. Com as manifestações de cafajestes. De homicidas. Da corja bolsonarista. Como a que se reuniu no Rio de Janeiro. Na semana passada aqui no Rio de Janeiro. Não há termos de comparação. Por que não há termos de comparação? Não é só pelo número de pessoas. Nós... Já passamos em muito essas manifestações aí, Bolsonaro. E não é isso. Não é só isso que eu estou me referindo. Não é fundamentalmente a isso que eu estou me referindo. Mas... Vocês viram aí... Os vídeos, as fotos. Eu estava aqui no Rio. Eu não vi... Em nenhuma foto, em nenhum vídeo. E na manifestação do Rio. Ninguém sem máscara. Ninguém. Nenhuma pessoa sem máscara. E boa parte delas com aquela máscara NF. Não sei o que. A máscara mais apropriada quando se está em locais com mais gente. Todo mundo, toda hora se untando, se banhando com álcool gel. As pessoas se cumprimentavam assim ou assim. É um risco. Eu corri o risco, assim como todo mundo... Essas milhares de pessoas correram. Mas o risco calculado, com os cuidados necessários, aglomerou. Mas, por favor, não permitam que façam comparações como algum... Inclusive no nosso campo. Tem gente aí que escreveu artigo, irado, raivoso. Mas é absolutamente inadequado, impróprio e injusto. E de má fé comparar as nossas manifestações, nesse sentido, com as manifestações de Bolsonaro. As manifestações de Bolsonaro é para espalhar o vírus. É para contagiar mesmo. É para seguir a linha da imunidade de rebanho. Da imunização do rebanho. A nossa é para combater o vírus principal. O vírus aliado, que é Bolsonaro. E nós levamos um programa ontem para a Júlia. Programa de manifestações, de reivindicações. Que tem seu ponto culminante, seu item culminante no Fora Bolsonaro. Nós queremos Bolsonaro fora do governo. E segundo, esteticamente. Ontem era a manifestação do povo brasileiro. Não era a manifestação de cafajestes, de criminosos. Era a manifestação do povo brasileiro. Ninguém estava ali... Era em defesa da vida. Não era em defesa da morte. Não era em defesa do vírus. Nós estávamos ali defendendo a vida, a saúde, a democracia. Ao contrário das manifestações bolsonaristas. Defendendo a doença. Defendendo a morte. E defendendo a ditadura. Então, formal e substancialmente, materialmente, em termos de forma e conteúdo, são duas dimensões absolutamente distintas e incomparáveis. As nossas manifestações não pode ser... Só de má-fé se pode estabelecer uma linha de comparação entre as nossas manifestações e as manifestações fascistas e as manifestações desses irresponsáveis. Houve senões, como no Recife, que a polícia truculenta... Cegou um homem, senhor que sequer estava participando da manifestação, um trabalhador autônomo, estava comprando material lá para o seu trabalho, levou com uma bala de borracha no olho, ficou cego de um olho. A agressão covarde da PM. A PM de bandidos. De Pernambuco. Ainda bem que o governador repudiou. Mas vamos ver o resultado da investigação. E com a agressão covarde à vereadora do PT, Liane Cirne Lins. Que recebe aqui, desde já, a nossa solidariedade. Minha colega advogada também. E foi covardemente agredida por policiais militares lá em Pernambuco. Que significa, pelo menos a PM de Pernambuco, está infiltrada de soldado bolsonarista. Tem que haver um expurgo aí. Porque são uns selvagens. Deixaram sequelas, como nesse senhor. Não foi só ele, não. Muita gente foi atingida ali por bala de borracha. E esse senhor perdeu a visão. Perdeu a visão em um dos olhos. Então, vai ter, e obviamente vai processar o estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco tem que entrar com a ação regressiva contra os que deram tiro. Porque não é justo que o povo pague por crimes cometidos pelo estado. Quem tem que pagar são os criminosos que cometeram. Então, o estado pague e depois se ressarce. Daqueles que apertaram o gatilho. Então, eu fiquei... E mostrou também... Porque ao longo desse tempo... Mostrou que a pandemia que estava impedindo manifestações contra o Bolsonaro. Então, durante algum tempo, ficou uma sensação no ar de que eles ficaram donos das ruas. Não são donos das ruas. Donos das ruas somos nós. É o povo brasileiro. E que ontem se viu foi a diversidade. É o que não se vê nas manifestações do Bolsonaro. Lá não tem povo. Lá é classe média desclassificada e bandidos. Felicianos. Ontem tinha tudo. Negros, negras, brancos, idosos. E, sobretudo, jovens. Muito jovens. Há muito tempo eu não vejo uma infestação aqui no Brasil. Então, eu saí de alma lavada. Tomei, como todo mundo, os cuidados poderiam e deveriam ser tomados. Enfim, valeu a pena. Valeu a pena. E vimos o tamanho do antibolsonarismo. É muito maior do que se pensava. Porque era um tamanho que não se manifestava. O tamanho do silêncio, com alguns panelaços aqui e ali. Mas ontem nós vimos. Sem contar com muita gente que não foi. E não há que criticar. Não há que... Não há que... Enfim, não há reprimenda da paz e a quem não foi. E também quer ver o Bolsonaro pelas costas. O Edir, teve um tweet da Élica que diz assim... Oi? Quem vai... Um tweet da Élica que circulou muito ontem sobre quem ficou em casa. Quem vai, está certo. Quem não vai, tem receio, está certo também. A luta de todo mundo, né? E quem não vai, não está sendo conivente com esse governo de assassinos. Então, nós vemos que a repulsa a Bolsonaro tomou conta dos corações da grande maioria dos brasileiros e das brasileiras. Isso é muito importante. As manifestações de ontem mostraram isso. Mostraram isso. Então, eu fico muito contente. Eu mesmo tinha a sensação, né? Porra. O pessoal está... Mas não. Não se estava indo para a rua. Nem estou recomendando aqui. Agora, vamos tomar as ruas. Não vamos sair mais das ruas. Não, pessoal. A terceira onda já chegou. Nós já provamos aquilo que tinha que ser provado. Vamos, agora, continuar combatendo a doença. Continuar tomando os cuidados necessários. Exigir vacina. Apoiar a CPI. Combater a doença. E, mais à frente, a gente faz uma nova grande manifestação. Mas, agora, vamos nos cuidar. Continuar nos cuidando. E já provamos que eles não são donos das ruas. E já provamos que somos maioria esmagadora. que não quer mais Bolsonaro governar o país. Isso está provado. Ontem foi a prova acabada. Como é que está aí, Renan? É a hashtag pedindo aqui para subir fora Bolsonaro. Já passamos, agora, de 900 participantes da nossa live. Realmente, foi um dia para... Aquele grito que estava preso na garganta, né, Wadi? É um... Todo esse sofrimento do povo brasileiro. Mais de 450 mil mortos. E a nossa turma está aqui combatendo. E, olha, eles ativaram as redes de robôs deles, viu? Então, aqui, a gente está bloqueando os robôs para que eles não fiquem nos importunando. Mas... Vamos subir aqui, pessoal. A hashtag fora Bolsonaro. Porque... O... É isso. Aqui, olha. Patos presente. Impeachment já. Fora Bolsonaro. A nossa turma está... Nosso exército. O exército do povo brasileiro, os trabalhadores, daqueles que constroem efetivamente o país, não suporta mais tanta negligência, tanta incompetência e tanta intenção, né? E eu acho que a CPI está comprovando isso. Você falou muito bem sobre isso. Padir, não teve nenhuma questão, por enquanto. Teve uma da Ione, que eu acabei perdendo, Ione. Então, se você puder colocar rapidamente agora para eu tentar ler aqui. Mas é... Eu acho que a gente já se debruçou bastante aí. São as duas questões principais aí dessa semana. A CPI, as manifestações. Acho que já falei demais. Enfim. Mas, repito, né? Vamos continuar a nossa luta contra Bolsonaro, mas também a nossa luta para vencer o vírus. São dois combates simultâneos, né? Nós não podemos relaxar nem com um nem com o outro. Repito, a terceira onda já ronda o Brasil. As UTIs voltaram a ficar saturadas de gente. Já começa a faltar material de intubação. Enfim. E todos os especialistas aí, né? Dizendo que até o final do ano, se a toada for essa, nós vamos bater um milhão de mortos. E que essa terceira onda promete ser mais letal que as duas outras. Então, pessoal, não vamos relaxar. Não vamos deixar de tomar os cuidados. Distanciamento social na medida do possível. Álcool gel, sabonete. Máscara, né? Máscara. É o que temos nesse momento. A vacinação ainda está insuficiente, está andando a passos absolutamente lentos, né? E ainda não é capaz de assegurar o cenário de relaxamento. Não é. Então, temos que continuar com aquilo que nós temos à mão, que são medidas desagradáveis, mas são absolutamente necessárias, que dizem respeito à nossa sobrevivência física, né? Não adianta preservar. Economia sem gente não existe, né? Então, esse dilema morre de fome, morre de vírus, nós não devemos aceitar isso. está se morrendo de fome por conta da pandemia incentivada pelo governo e por uma política econômica que quer, de fato, eliminar os pobres. Não é eliminar a pobreza, não. É eliminar os pobres. Então, nós não podemos cair nessa armadilha, não podemos cair nesse falso dilema. Então, Renan, eu acho que é isso, né? Tem uma pergunta aqui, Wadir. Você acha que é possível? Como é que você recomendaria lá, você que tem uma atuação parlamentar importante ali? O André Schuller, ele está insistente aqui, eu vou ler a pergunta dele. O que fazer para que os governistas não reafirmem mentiras nas CPIs? Porque é isso que eles fazem, né? Como você falou já no início, é uma tropa de choque desqualificada que faz intervenções para fazer agitação em rede social. Não tem como coibir previamente, né? Eles já foram advertidos. Eu acho que é fazer de uma forma mais intensa e mais veemente, né? O que o presidente da CPI faz esparsamente. Às vezes, olha, o senhor está dando aqui uma informação errada, o senhor não é médico, o senhor não pode estar receitando cloroquina. E se for o caso, se desbordar, se eles se mantiverem nessa linha, é representação do Conselho de Ética. Mas não tem como coibir previamente, porque a palavra do parlamentar no parlamento, ela prevalece. Mas pode-se ir por uma linha de quebra de decoro, né? Dependendo da manifestação dessa turma. É a minha opinião. É isso, Adir. Então vamos terminando aqui com mais de 900 pessoas na live. Vamos nos encerrando aí depois desse final de semana importante para a história do país, né? Exato. Eu estou muito contente com o que aconteceu ontem no Brasil. Mostra que o povo brasileiro está vivo. Mostra que o povo brasileiro quer viver. Mostra que o povo brasileiro quer democracia. Tá, pessoal? Boa noite aí para vocês. Na medida do possível, uma boa semana. No próximo domingo, eu estou de volta aqui às seis e meia. Tá? Um abração para vocês. Boa noite.